Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a segunda parte do vídeo de comprinhas pro lar. Ontem saiu um vídeo aqui no canal onde eu compartilhei várias coisinhas que eu comprei pra montar cama, né? Coisas de choval, de cama e também alguns itens de decoração. Tá muito legal esse vídeo, queria muito que você assistisse. Vou deixar aqui nos cards pra quem não conferiu, corre lá e assistir, tá bom? E aí essa segunda parte eu vou dividir com vocês itens de mesa posta e cozinha. Tem muita coisa legal, eu tô louca pra poder voltar pra minha casinha e usar tudo, gente. Tô super ansiosa e vocês vão babar aqui comigo. Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo. Vou começar com os itens de uma loja que eu sou bastante fã, que é a Sofisticasa, tá gente? Não tô com parceria nem nada, mas gosto muito porque tem sempre muita novidade, muita coisa diferente por lá. Primeira coisa que eu comprei, gente, foi um item que eu fiquei assim, me apaixonei quando eu vi. O Thiago também adorou e ele nem é de ligar muito pra essas coisas, aí eu fiz questão de comprar. Que foi essa mini leiteira aqui. Olha que coisa fofa, gente. Isso aqui dá pra usar como vasinho pra decorar a mesa, como leiteirinha também na mesinha de café da manhã, que é como eu pretendo utilizar, tá? E eu peguei uma promoção na Sofisticasa, esses itens estavam todos remarcados. E se eu não me engano eu paguei R$29,99, eu acho que foi isso, ou R$24,99. Vou deixar os preços aqui, porque agora de cabeça eu não lembro. E aí como essa leiteirinha eu vou usar bastante na mesinha de café da manhã, eu acabei resolvendo pegar os outros itens pra montar, né, as mesas. E aí eu peguei esse bolzinho aqui, ó, que aí teve uma panelinha. Dá pra usar tanto na mesinha de café da manhã como o bol mesmo com frutinhas, ou também depois pra servir, né, azul assim, grande lit. Olha que lindo, gente. E estava remarcado por R$29,99. E aí desse eu comprei dois, né, com a ideia, como eu falei pra vocês, de usar como bol ou como panelinhas pra servir os itens, tá? Adorei, gente. Estou louca pra mudar. E aí pra completar a coleção, eu peguei essa panelinha, essa mini frigideira, né, que é tudo da mesma coleção. Tá vendo? Azul marinho, granulite. O Thiago amou, principalmente essa frigideirinha, foi o que ele mais gostou, foi a frigideira e a leiteira. E aí eu peguei, foi R$37,99, tá? E essa daqui. Tinham também os pratos de sobremesa, xícaras, que eu confesso que eu queria muito comprar, mas me controlei. Lá no Instagram eu já falei pra vocês que tenho feito achadinhos, né? E um dos achadinhos que eu compartilhei com vocês esses dias foi essa peitesqueira aqui de bambu. Isso aqui, gente, agrega muito à mesa, tá? E são produtos caros. Eu comprei na promoção, na Vivian Festa, compartilhei com vocês, por R$29,90. Eu acho que era R$60 e pouco, eu paguei R$29,90. Então, valeu super a pena. São corações, né? Tipo, quebra-cabeça. Isso aqui tem muito a ver comigo e com o Thiago. A gente tem uma tatuagem de quebra-cabeça aqui, ó, pra quem não sabe. Então, eu achei muito a nossa cara. E R$29,90 a gente podia deixar lá, né? Outro item que eu comprei pra compor essas mesas e também vou usar pra decoração foram essas tábuas aqui de pinos, ó, gente. Isso aqui tá super em alta. E essas tábuas, gente, tem na minha lojinha, tá? Eu trouxe pra lojinha. Então, quem tiver interesse, me chama lá. Tem já fotos no feed. É só me chamar que eu posso. Esse modelo aqui, que é um pouquinho mais fino, com coração maior, não tem no feed. Mas é só vocês me chamarem que eu atendo vocês por lá, tá? Então, eu comprei essa maior e essa menor aqui. Tá vendo? Essa é muito perfeita. Essa pra decoração e mesa posta é, assim, é o melhor modelo, tá? Outra coisa que vamos ter na lojinha, que eu ainda não tirei foto, mas se vocês tiverem interesse, é só me chamar. Logo, logo, tudo isso vai ter foto na lojinha. São os porta guardanapos em pinos também, tá? Com um precinho bem legal. Só me chamar no direct, gente, que eu atendo vocês, tá? E logo vai ter foto. Então, eu comprei seis unidades desse aqui. Isso aqui era uma coisa, assim, que eu queria muito, porque combina com qualquer jogo americano. Porta guardanapo, né? Eu tenho uma lista de várias coisinhas de mesa posta que eu quero comprar, mas porta guardanapo não é um item que eu quero, assim, um acervo enorme, porque eu, sinceramente, não acho que tem necessidade. Eu acho que ter alguns coringas super funciona, e um deles é esse aqui de pino. Gente, vai com todos os estilos de mesa, né? Que é muito bonito. Eu peguei seis unidades desse. Outra coisinha que eu comprei, gente, foi esse negocinho aqui, que é esse fio de fada, eu acho o nome, foi oito reais. Eu comprei pra fazer decor de mesa, decor no Natal, né? São lâmpadazinhas. Vou decorar algum cantinho da casa com eles. E uma outra coisa que eu comprei, que vai pra decoração da minha cozinha, são essas colheres aqui em pinos também. Muito fofa, gente. Dá pra você usar mesmo, né? Como colher, como utensílio. Ou deixar só na decoração, porque elas são muito lindas. Então tem essa de coraçãozinho, em formato de coração com coração vazado, e essa redondinha com coraçãozinho vazado. As duas tem lá na lojinha. Essas aqui já tem foto pra vocês, são R$14,90 cada uma. E tem um porto utensílio que segue essa mesma linha, gente, com coração vazado. Coisa mais linda, vou colocar a foto aí pra vocês. Vai lá, já tá lá no feed, vocês conseguem já pedir, ou qualquer coisa, né? Que eu falo aqui que é da lojinha, é só você me chamar e falar, tá, Mires, vi tal no vídeo, queria esse produto. Eu atendo vocês. Comprei também, que logo vai ter na lojinha, são essas espátulas de bambu, né? Que eu sei que não é fácil de achar, e fica muito legal na mesa posta, tá, gente? Eu só tenho, de espátula assim, bonitinha, eu só tenho um modelinho que é com cabo transparente. E eu amei esse modelo aqui em bambu, então resolvi comprar, vai ter na lojinha também. Se eu não me engano é R$14,90. Eu já mostrei no feed pra vocês, no feed não, nos stories, mas logo, logo vai estar lá no feed. Inspirações pra vocês e vai dar pra montar muita mesa legal. E a coringa, gente, tô gostando muito de investir nessas peças em pinos e bambu, porque vai combinar com qualquer cor de jogo americano, de taça, de prato, que você colocar. Então é uma ótima pedida, assim, pra investir, tá? E aí eu fui na Almini, no shopping, que é uma loja tipo Minisul, né? E comprei essa colher maravilhosa aqui. Tem esse detalhe de coração, e aqui é tipo uma concha, ó. É linda. Foi R$9,99 e eu comprei pra usar como colherinha de café, tá? Principalmente os dias que eu estiver sozinha, eu gosto. Vocês sabem que eu adoro, eu tenho várias em biscuit, que é lá da lojinha da minha amiga Dabla. Vou deixar aqui pra vocês. Eu tenho várias em biscuit e adorei essa aqui de coração. Comprei umas outras também, dá pra chegar. Quando chegar eu compartilho com vocês. Então essa foi da Almini. Agora, a primeira comprinha, assim, que eu fiz foi o tapete que eu mostrei no vídeo passado. E essa daqui, que é essa garrafa térmica. Nossa, fazia muito tempo, eu não tinha. Desde que eu casei a gente, eu não tinha uma garrafa térmica e sentia muita falta. E agora eu tenho gostado muito de café com leite e tenho usado bastante no café da manhã. E eu falei, não, vou comprar a garrafa térmica dois sonhos, do jeitinho que eu queria. E aí acabei comprando. Essa daqui eu comprei na Vivian Festas, na loja física. E olha só, gente, ela é preta. Escolhi a preta com cabinho estilo madeira também. Nossa, essa garrafa é muito, muito, muito perfeita. Tá? É da marca Thermo Pro, eu acho. Acho que é isso, ó. Tá? E ela custou R$109,00 ou R$105,00. Não me lembro agora. Mas foi algo em torno disso. E é o preço que eu achei mesmo pela internet. Então eu não paguei frete nem nada. Achei que super compensou, tá? E é isso. Foi na Vivian Festas. Então eu comprei essa pretinha. E aí, gente, a que eu sempre quis, mas nunca comprava. Nunca, ficava só enrolando. Aí eu falei, quer saber, dessa vez eu vou levar. Aí eu achei e comprei. Foi essa daqui, ó. Que é da Invita. Eu achei na loja Primos Rio. Se eu não estou enganada, ela custou R$79,90. Ela é toda marmorizada no branquinho com esse efeito mármore, meio cinza, né? E aí eu falei, agora eu tenho uma branca e uma preta. Então vai ficar lindo nas minhas mesinhas de café da manhã. Vocês vão conferir tudo lá no Instagram. Então se você ainda não acompanha, já vai lá conferir. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Acompanha também o Instagram da lojinha, tá, gente? Até aqui no meio, gente, comprei um copo medidor. Isso aqui eu vou usar lá na lavanderia. Depois vocês vão conferir. Comprei também esse potinho aqui de porcelana. Que eu comprei com a intenção de utilizar no kit higiene do Miguel, né? No quartinho do Miguel. Mas não sei se eu vou usar essa linha assim em porcelana. Estou pensando ainda. Mas se eu não usar, eu devo usar na cozinha. Não sei, provavelmente. E aí depois eu compartilho com vocês. Mas eu acredito que vou usar sim na cozinha. Não sei ainda no quarto do Miguel. Vamos ver. Agora esse item, gente, eu já queria faz muito, 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 muito tempo. E eu sempre enrolava pra comprar. Eu falava assim, será que eu vou usar? E hoje eu vejo que sim. Eu vou usar bastante. Eu senti muita falta dessa mini jarrinha aqui. Também dá pra usar como vazinho. Ou mesmo com a finalidade que eu quero usar. Que é pra servir leite no café da manhã. Dá também pra fazer uma mesinha de café da manhã e servir o leite aqui dentro. Nossa, gente. Como eu queria uma jarrinha dessa. E uma bobeira que, sei lá, relutei tanto pra comprar. E agora não vejo a hora de usar, tá, gente? E vai ter também, logo, logo, uma coleção lindíssima lá na lojinha pra vocês, tá? Então, calma que tá chegando. Assim que eu puder tirar as fotos, vocês vão ver. Eu vou ficar encantada. Com tudo. Essa também é lá da minha lojinha. Como eu falei, querendo algum desses itens, já me chama lá pra garantir já o seu, tá bom? Uma outra coisa que eu sentia muita falta e que eu, na verdade, tive uma, mas o Thiago fez o favor de quebrar. É uma mini jarrinha, assim, né? De vidro pra usar, pra servir suco, né? Às vezes, a gente, é só eu e ele no almoço ou no café. Eu quero fazer um pouquinho só de suco, um litro de suco. E nunca tinha, porque ele fez o favor de quebrar a minha. Eu comprei esse modelinho aqui que eu achei muito bonitinho. Essa daqui eu comprei no Atacadão Posto 13. Gente, quando passou no caixa, eu não tinha visto. Depois que cheguei em casa que eu fui ver que foi R$16,00 isso daqui. Tava lá R$7,99 e depois eu cheguei em casa que eu fui ver que eu paguei R$16,00. Fiquei pau da vida. Mas, enfim, tá aqui a jarra. Agora esse item, gente, é meu item dos sonhos também, né? Depois das cafeteiras, né? Das garrafas de café, eu queria muito esse item que é nada mais, nada menos que o conjunto de xícara de bolinha. Eu tenho algumas coisas. Eu tenho prato raso, tenho prato de sobremesa, tenho alguns bolzinhos e eu queria muito o conjuntinho, né? De xícara. Nossa, eu sentia muita falta de ter. Olha que coisa linda. E eu peguei a de xícara de chá, que é maior, tá? A de café eu achei muito pequena. E a gente aqui gosta de tomar café aqui assim, na xícara de chá mesmo. Gente, tô apaixonada. E eu não quero esse aqui pra usar somente com o meu conjunto de bolinha. Eu quero pra usar também com outros pratos. Às vezes o prato é muito bonito e eu não quero esconder a estampa do prato, né? Colocar esse aqui transparente fica muito bonito porque não esconde. E eu acho que é um coringa também pra ter itens transparentes e brancos, gente. É coringa pra investir, vale super a pena. Então nem acredito que agora eu tenho. E assim, gente, fiquei muito na dúvida se eu iria trazer as xícaras, né? De bolinha com o pratinho de coração ou o pratinho redondo. Aí o que eu fiz? Trouxe o pratinho redondo e comprei esse conjuntinho aqui da Wolf com quatro mini pratinhos em formato de coração. Porque aí eu posso usar... Eu vou ter duas xícaras em um, né? Tanto no formatinho de coração quanto no formatinho redondo. Eu adorei essa ideia que eu tive. E aí, esse pratinho também dá pra usar pra servir alguma coisa. Não precisa usar somente com a xícara, né? Então adorei, foi dois em um. Esse conjuntinho aqui, eu não lembro agora o preço também. Vou colocar aí na tela pra vocês, tá? Mas então, tipo, meio que tem dois kits de xícara. Agora para tudo. Porque essa daqui eu queria muito... Vi muita inspiração dela no Instagram, vejo muito por aí. Que são essas xícaras de parede dupla. E o fundo dela tem formato de coração. Quando você coloca o café, é vidro borosilicato. Acho que é isso. A parte superior em formato de coração. Dá pra ver aqui, tá vendo? Gente, eu queria muito esse conjunto. Muito, muito, muito. E esse eu só trouxe dois. Porque eu acredito que vai usar mais eu mesmo. O Thiago quase não toma café assim, xícara assim. Ele gosta de caneca, porque o Thiago gosta de balde de café. E eu acho que eu que vou usar mais. E também, né, pra eu, pra ele, coração tem mais a ver com romance. Então, eu achei legal trazer só dois. Legal e mais barato, né, gente? Porque eu acho que esse kit custou 70 reais. Então, ó. É bem grandinha. Mas eu acho que o conteúdo dela é 230 ml, tá? Até que não é muito pouco, não. Bem grandinha. Adorei, gente. Eu não vejo a hora de usar minhas costas. Vou botar tudo de volta aqui pra não quebrar nada. Pelo amor de Deus. Que pobre é azarado. E pra finalizar, eu peguei uma mini jarrinha também. Agora eu tô cheia de mini jarras. Essa daqui também foi com a intenção de fazer mesinha de café da manhã. Eu faço muito pro Thiago. O Thiago faz bastante pra mim. Então, eu acho que vai ser bem útil. Dá pra servir leite aqui também. E pra servir suco, por exemplo. Vou fazer uma jarrinha de suco pro Thiago. Consigo colocar aqui, ó, a quantidade de... Pra ele mesmo, né? E servir. Eu achei bem legal. E essa é bem bonita, tá? Ela é da Lior. Deixa eu ver aqui o conteúdo dela. 340ml. Também não é muito pequenininha, não. Achei um tamanho, né? E espaço de armazenamento bom. E foram essas as comprinhas, gente. Essa parte aí de mesa posta. Ainda tem algumas coisinhas que eu quero comprar. Mas vou comprando aos poucos. A obra está prestes a acabar, assim, a primeira etapa pra gente voltar pra casa. Tem coisas que vão fazendo. Mas logo, logo a gente volta pra casa. E aí vocês vão ver todas essas coisas em utilização. E o mais legal. Eu vou começar a comprar outra parte, né? Das comprinhas pro lá. Vão ser de decoração. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Tanto as comprinhas, quanto, né? A parte de decorando mesmo a casa. Vocês vão acompanhar e vão fazer tudo comigo. Então já se inscreve no canal, ó. Já se aproxiga aqui comigo. Se inscreve. Chama as amigas que vão ter muitas dicas de decoração. E dia a dia e inspiração aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Que me acompanham. Me acompanhem, né? Mais nessa nova jornada. Logo, logo também. O quartinho do Miguel vai ficar pronto. Se inscreve, gente. Logo, logo. Muito em breve. Vai ter muita inspiração legal aqui pra vocês. De tudo que é de casa. De quarto de Miguel. De tudo. É isso. Um beijo. E até mais. E até mais.